Na tela do VQV, conectado com você, a prefeita Moema Gramacho inaugurando obras nesta manhã. E já estamos aqui com a secretária de serviços públicos do município do Alvo de Freitas, Dal. Dal, é o comprometimento da gestão entregando obras, momento festivo, mas o carnaval é de entrega de obras, né Dal? Pois é, enquanto muitos vão pular atrás do trio, nós aqui estamos correndo atrás das ruas asfaltadas para estar entregando à comunidade, né? Uma gestão de compromisso faz dessa forma e a nossa gestora, ela tem esse compromisso com a cidade e nós estamos aqui. É uma grande realização, principalmente para os moradores daqui, que tinha o nome dessa rua por Rua da Lama, mas o nome dessa rua é Bom Jesus da Lapa. E hoje a gente vê na comunidade a alegria, a receptividade em relação a essa obra maravilhosa aqui, que está dando dignidade à comunidade. É só felicidade, é só alegria, é período de alegria, de paz e de realizações. Secretária Dal, muito obrigado pelas informações prestadas. Obrigada a vocês.